A atividade física, ela é o melhor remédio pro corpo humano. Porque ela é barata, trabalha o corpo e ao mesmo tempo trabalha o prazer. Por liberar a endorfina, que também é o hormônio do prazer. Então, dentro das atividades físicas, nós temos a spinning, a bike indoor, que é uma atividade cardiorrespiratória, que ela tem como princípio queima a calória, que é trabalhar a aptidão física, trabalhando o músculo esquelético, que é o coração. Evitando as doenças coronarianas, pessoas que são cardiopatas, hipertensas, trabalhar dentro do nível que o professor vai instruí-lo nas aulas. E é uma atividade muito motivante. Porque além de você estar queimando calorias, você está se divertindo ao mesmo tempo. Por ter a musicalidade, por ter a espontaneidade da galera, essa explosão de energia.